O processo de criação para mim está sempre ligado a uma questão e como eu resolvi pensar o meu corpo enquanto matéria para a construção de uma linguagem artística, então não tem como eu esquecer todos os estereótipos que caibem a mim, enfim, são vários estigmas, várias questões, várias possibilidades de entendimento do que é esse corpo negro, que a partir daí eu comecei a pensar o meu trabalho, o Mercy, principalmente com essa questão, que corpo negro é esse, quais são os estigmas que neles cabem e como que eu utilizaria essas questões de uma forma que trouxesse um questionamento, não um começo, meio, fim, sabe? Eu não penso em trazer um trabalho artístico com um conceito inicial, enfim, eu penso muito numa ideia e coloco ela no mundo e como que o outro vê e aí a partir que o outro me traz enquanto argumento eu vou fazendo com que esse processo artístico se modifique. Se eu for pensar a trajetória desse trabalho desde o primeiro dia que eu fiz, que foi no Rio de Janeiro, a partir de uma provocação de dois amigos da Body Art, que é a Sarah Panambi o Felipe Espíndola, eles me provocaram assim, a gente tem essa performance, a performance que eles fazem chama Pérolas aos Porcos, a Sarah costura umas pérolas na coluna espinhal, que aliás, quem costura é o Felipe nela e no decorrer da performance deles, ela puxa todos os piercings que tem no saco dele, enfim, e é um momento de tensão e ela perguntou como que você resolveria isso dentro desse espaço? Então assim, se eu for pegar a minha performance naquele momento, ela só me pintava de branco e aí vendo o resultado, a imagem, eu vi que é uma imagem muito forte, meu corpo preto sendo pintado de branco. Aí, a partir daí, eu começo a ressignificar o que é pintar esse corpo e como que eu posso pensar uma trajetória em performance para isso. Acho que é isso que eu penso. Eu fiquei pensando, como assim, dentro do meu próprio país, as pessoas constroem um estigma em relação a esse corpo que é totalmente diverso. A gente, no nosso país, é índio, é branco, é preto, é verde, é azul. Enfim, é uma multiplicidade de culturas e eu, no século 21, ainda está me deparando com essa questão. Então, eu viajo para fora do país, volto para a minha cidade e aí todos os estereótipos sociais de um corpo negro, eu começo a presenciar comigo, assim, nunca foi uma questão, porque eu nunca tinha saído de lá. E aí, quando eu saio de São Paulo e volto de novo, eu vejo todos esses questionamentos que o movimento negro trazia, que para mim não fazia efeito. Eu acho que os meus pais, eles me criaram de uma maneira que, para ser certinho, né? Então, e dentro desse ser certinho é não questionar quem é você dentro do espaço social. Aí eu saio do meu país e vejo que eu preciso me questionar quem eu sou, porque senão eu não existo, né? Então, aí eu volto para São Paulo e aí essas questões, elas ficam muito latentes. Aí, o mais interessante de tudo isso, é que essa performance, depois de ter ido para o Rio de Janeiro, feito ela a primeira vez com Sara e Felipe, aí eu chego em São Paulo, encontro o artista mineiro, que é o Paulo Nazaré, e ele me entrega um texto. E aí eu leio aquele texto, ao mesmo tempo que eu me identifico, eu não me identifico com aquelas coisas. Eu me identifico no sentido, quando eu falo que meus pais me ensinou a ser certinho, é bem aquilo, alisar o cabelo, enfim, ser bonita dentro de um sistema social para agradar o outro, não para mim agradar, né? E aí eu vejo que esse texto é um material potente para essa construção desse corpo que vai se desenvolvendo em performance. Se enquadrar um sistema hegemônico branco e anular todas as questões e todas as outras possibilidades de corpo, né? Dentro da minha questão política, dentro de um espaço, eu percebi que ser negro por si só, você já traz uns questionamentos, porque você é um corpo ou você é exótico ou você é marginal. Você está sempre desses dois lugares, né? Nessa dualidade cartesiana que me incomoda bastante. A gente nunca pode pensar nessa ambivalência que vale isso, vale aquilo. Não, é sempre um ou outro. Então, eu comecei a pensar sobre esses constrangimentos, né? Então, assim, ah, então tá, eu sou negro, se eu uso roupa preta, fico mal vestido. Em São Paulo, por exemplo, eu vou assaltar alguém. Então, tá, eu sou marginal na cidade, então eu vou trazer esse lugar. Ou então você utiliza o corpo negro naquela lugar bem sexual, bem vender o corpo feminino de uma forma bem, bem forte. E aí eu fiquei pensando, como que eu posso utilizar essas duas sensações em relação a esses verbos totalmente diferentes, verbos não, essas características totalmente diferentes para fazer a performance. Aí eu percebi, a nudez é um problema ainda. Em qualquer lugar do mundo, você está com o corpo nu. É um problema. As pessoas, elas se assustam, elas têm uma provocação, têm uma coisa de ficar tenso em ver o outro nu. Aí o que eu penso dentro desse corpo nu? Esse corpo nu, ele vai ter que fazer situações constrangedoras que o outro que vai estar vendo esse corpo nu, ele vai se constranger. Então, as posições que eu escolho fazer com o corpo nu é um lugar de provocação e de constrangimento para o outro. E, geralmente, essa coisa de tirar coisas dos orifícios, né? E, enfim, eu gosto de fazer essas coisas também. Eu acho que não só o chocar, eu acho que tem todas outras coisas juntos que vai. Quer ficar bonito? Sai de um corpo omisso, né? Omisso, vamos dizer assim. E ele se impõe mais no espaço. E aí é interessante que o pintar de branco tem essa coisa de pensar a minha criação totalmente eurocêntrica e hegemônica, né? Eu sou formada pela Pontifícia Universidade Católica, os meus professores todos foram brancos. Enfim, são várias questões que vão vindo que, para mim, não era problema, né? E aí, depois que eu viajo, eu vejo que isso é um problema, porque eu construo um pensamento artístico, eurocêntrico, hegemônico, né? Pensando até mesmo no estilo de arte que eu faço. E aí eu não tenho como me livrar disso, né? Então, como fazer com que isso seja uma questão também, né? Porque a minha ideia de fazer um trabalho dessa forma é justamente para colocar todas essas questões que eu tenho de existência no mundo para as pessoas, porque se eu existo dessa forma, é porque dentro do mundo tem essa forma de existência, né? Então, para mim, cabe no mundo discutir isso, porque não faz sentido nenhum ficar me escondendo ou criando uma resistência que não é real, né? Eu costumo dizer que o meu trabalho é performance porque eu penso muito em uma ação. Então, assim, a ação do meu trabalho é pinte-se de branco. Basicamente, essa é a ação. Que é bem simples, eu vou pintar o meu corpo de branco. Eu construí uma poética fazendo essa ação. Eu percebi que a maneira como eu coloco o meu corpo no espaço traz uma forma, uma outra maneira que o outro me vê. Então, essa ação, ela foi sendo construída em work in process mesmo, sabe? Eu trabalho em processo. Então, todos os dias que eu faço esse trabalho ou todas as vezes que eu apresento esse trabalho, ele nunca é o mesmo, ele só tem o mesmo nome, mas... e a ação pinte-se de branco, mas ele nunca é a mesma coisa. É sempre uma outra coisa que eu estou me propondo com essa máscara branca. Então, assim, didaticamente, eu penso o meu trabalho... Eu falo que ele é performance, porque ele é uma ação que dura naquele tempo e espaço e que vai se alterar, não vai ser fixa. E... Eu prefiro não dizer que é dança e nem artes cênicas, nem teatro, porque eu ainda estou fugindo muito da representação de um alguém. Eu não estou representando algo, eu estou me apresentando. Então, esse lugar da representação da dança e do teatro, para mim, já não cola mais. Então, é eu mesma dentro de um espaço. E desde a década de 60, Joseph Boyce fala dessa coisa do corpo político. Então, eu me aproprio desses elementos, desse discurso, e aí, a partir daí, eu construo uma ação em performance e penso o meu corpo em performance. Estar aqui fazendo performance é reforçar um discurso de que eu posso ir e vir em qualquer lugar. Há uns meses atrás, eu fui convidada para fazer esse mesmo trabalho em São Paulo. Quando eu mando o vídeo, o curador diz que tem nudez e nudez no pódio. Então, assim, isso para mim é ridículo, né? Enfim, a gente está em pensar São Paulo, metrópole, a cidade que quer ser Nova York, né? Porque tem... Enfim, tem várias questões ali naquele espaço, e aí, de repente, uma nudezinha, assim, um corpo nu é um problema. Então, estar aqui para mim reforça que eu tenho que continuar com essa minha trajetória, fazendo o meu trabalho existir e vendo que é possível ele existir em outros lugares que não sejam aqueles. Enfim, eu fico pensando muito na diversidade, né? Nessa coisa múltipla mesmo. E estar aqui fazendo performance e fazendo trabalho do jeito que eu acredito que ele funciona e é, é maravilhoso. Não tem preço, assim, é incrível. E, principalmente, com essa coisa da temperatura, essa coisa de você colocar o corpo nu no frio. Então, tem outros embates, né? Porque não é só mais um corpo nu, é um corpo nu no frio. Enfim, são várias outras questões que também vão compondo para essa estrutura ficar mais forte. Só lhe dando um digo porque eu não penso em nada fixo. Eu acho que as coisas estão sempre em movimento. E é isso. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Obrigado.